Filming! Alright, I'm filming right now! Ok guys, I'm here in a Malata Circle, ali atrás de mim é o Bonga, Bonga da Korean BBQ Shabu, e agora aqui dentro, aqui dentro tem aqui o New Angel Heart, a gerente ali do sítio, a gerente aqui do New Angels, vai-me estar a chamar a dizer, o Edgar vem cá para dentro pá, vem filmar isto pá, ok vamos filmar, eu vou aqui dentro, venham para ver como é que é um clube, um desses clubes que eu estava a dizer de porta fechada, venham ver como é que é a onda aqui dos clubes, ok, eu por acaso conheço a gerente, ela é uma amiga minha, também trabalha em umas empresas onde eu trabalhei antes, e ela agora gera aqui este clube, veste, pronto, aqui estamos, uou, 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 uou. Ok, Angelくloco, fácil, legal, ok. Eu sou o primeiro cliente hoje, pra não ter muita gente, estou só aqui fazendo um vídeo, tem ali um mais uma onda ali pra um clube. Aqui é o meu negócio, o meu Big Boss, ok, o que tá aqui? O que é o melhor? O que é o melhor? O que é o melhor? O que é o melhor lugar? Tem as meninas mais bonitas em Manila, certo? Ok, vamos lá. Eu só quero beber uma bebida e dizer olá. Posso se sentar e beber uma bebida? Ok, vamos lá. Ok, vamos sentar aqui só. Vou curtir aqui no New Angel. Eu sou tratado como um grande VIP aqui. Só tenho que sentar aqui. Que é a bossa curtir o meu deção. O que é o melhor lugar? O que é o melhor lugar? O que? Você não tem algo? O que é o melhor lugar? O que é o melhor lugar? O que é o melhor lugar? Per um. Você pode beber duas horas e beber o que você pode. O que é o melhor lugar? E o quanto é o melhor lugar? Não, não temos o melhor lugar por um. Realmente? Você sabe que é KTV. Ok, é tipo um KTV Club. Vocês têm que pedir um balvo cheio de cerveja. Você pode ir para um balvo cheio de cerveja. Você tem que ter um balvo cheio de cerveja. Para R$500. Minimum. Algumas vezes. Ok, é? Ok. Está aqui no parque. Está comendo um balvo cheio de cerveja. Mas é bem, é bem. Então, você pode ir para um tempo? Sim. Sim. O que é? Oh, meu Deus. Ok. Ou eu vou vir aqui depois. Ok? Ok? Ok. Você pode me dar um número para que eu possa conversar. mais uma vez. Eu não tenho o mesmo número. Aqui é o novo Angel. Angel Heart. Pronto. Está aqui uma animação também. Mas aqui. Ainda é início da noite. Portanto, são nove e meia da noite. Ainda agora abriu o clube, não é? Hoje eu sou o primeiro. Eu sou o VIP já. Ok, pessoal. Até logo. Hasta la vista. Até logo. E aí